Bom dia, eu agradeço o convite da Catarina para participar desse seminário e a gente acompanha desde o primeiro momento a atuação do PRORREG e consideramos que o PRORREG é uma iniciativa importante para que nós possamos apresentar uma cultura regulatória do governo federal brasileiro e contribuir para a construção de uma cultura regulatória no país. Como já mencionou o Nelson e os meus colegas, há uma série de aspectos nessa nova fase da experiência regulatória do país que exige maior intercâmbio de opiniões, exige pactuar visão de longo prazo para essa atuação regulatória. Isso tem a ver com a construção do marco regulatório das agências reguladoras no Congresso Nacional, mas tem a ver também com a troca de experiências contínua entre as várias agências e os ministérios centrais, no sentido de que a gente vá, pouco a pouco, aprendendo com as melhores práticas de cada uma das agências, de cada um dos setores e, portanto, enriquecendo o nosso processo de trabalho. A gente já tem feito isso de maneira sistemática no Fórum das Agências Reguladoras Federais e temos feito também no ambiente do ProReg. Foi com esse espírito que a Ancine se somou nesse projeto piloto de implantação das análises e das avaliações de impacto regulatório nas agências reguladoras federais. No caso da Agência Nacional do Cinema, a primeira questão que eu chamaria a atenção é de que nós estamos no início da construção de uma cultura regulatória do setor audiovisual no Brasil. Nós tivemos uma cultura regulatória do setor do cinema, especificamente, ao longo das décadas de 70 e 80. Ela foi desarticulada no início dos anos 90, retoma com a Agência Nacional do Cinema, com a criação da Agência Nacional do Cinema e nós estamos vivendo um processo gradual de construção dessa cultura regulatória que, agora, no ano de 2011, se encorpa com a aprovação da Lei 12485, a Lei do Mercado de Televisão por Assinatura, que responde a uma dinâmica de transformações do setor audiovisual e introduz elementos importantes de regulação no mercado de serviços audiovisuais, ou seja, para além do mercado de serviços de telecomunicações. Se estamos numa fase ainda inicial da construção de uma cultura regulatória do setor audiovisual, isso significa que nós estamos reunindo expertise no Estado brasileiro e dentro da própria agência reguladora, estamos reunindo expertise na sociedade brasileira, na academia, sobre a regulação do ambiente audiovisual e os próprios agentes econômicos estão em fase também de adaptação com a construção dessa cultura regulatória. É importante frisar que, embora seja assim no Brasil, não é assim na Europa, não é assim nos Estados Unidos, não é assim num conjunto de países desenvolvidos no mundo afora. Essa é uma situação muito particular da América Latina, de baixa cultura regulatória do setor audiovisual, não é assim em outras partes importantes do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde existe uma cultura regulatória já de mais de 50, 60 anos e que foi, inclusive, responsável pela construção de uma forte economia audiovisual em vários desses países. Um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa cultura regulatória vai sendo construída num momento de intensas transformações do mercado audiovisual. Ele é um mercado que vem sofrendo o mercado de audiovisual e o mercado de telecomunicações, e, no caso, o mercado audiovisual, os serviços audiovisuais utilizam intensamente dos serviços de infraestrutura propiciados pelos serviços de telecomunicações. Nós estamos diante de um processo de transformação intensa na última década. Esse processo de transformação vai gerando um alto grau de concentração, que sempre houve, mas vai se aprofundando o grau de concentração econômica nesse mercado, com grandes fusões entre corporações de telecomunicações, corporações de comunicação, criando um conjunto de reflexos, seja sobre a economia desse setor, seja sobre aspectos importantes e, às vezes, pouco visíveis, como as questões relativas à democracia, à diversidade, à pluralidade, elementos de regulação social que se somam a elementos de regulação econômica, quando a gente encara um mercado específico como esse que eu estou mencionando, que é o mercado audiovisual, com um impacto forte na vida econômica dos países, não apenas específico do mercado audiovisual, mas do conjunto da circulação econômica, já que a publicidade e a divulgação de bens e serviços vivem no mercado audiovisual, um elemento decisivo da formação de valor na sociedade de consumo em que a gente vive. Essa transformação faz com que, no mercado, ela é sempre mais intensa do que no Estado, o que significa que, às vezes, o Estado se atrasa no sentido do ajuste do marco regulatório e no ajuste das práticas regulatórias em relação a transformações que o mercado vive. Isso não é, em si, um problema. É bom que se atrase para que se possa, inclusive, observar e atuar de uma maneira mais cautelosa com relação às transformações que ocorrem, mas tudo precisa de ser proporcional, precisa de uma certa ponderabilidade, porque um atraso excessivo pode significar também a conformação de situações indesejáveis no interior desse mercado. Como eu já mencionei, nós vivemos em uma fase de grande concentração, diluição entre tecnologias, diluição das fronteiras nacionais, novos serviços surgindo, e a resposta, por exemplo, brasileira a alguns desses aspectos do processo da digitalização do mercado audiovisual foi a Lei 12.485, que tramitou durante cinco anos no Congresso Nacional, e este ano inicia o seu processo de implantação. Alguns de vocês devem estar acompanhando a polêmica que está na praça, porque um dos agentes econômicos, uma empresa que atua no setor, resolveu travar um terceiro turno da disputa em torno dessa lei, não se resignando ao fato da lei ter sido aprovada, e, portanto, travando ainda uma batalha contra o próprio processo democrático de aprovação da Lei 12.485. Menciono apenas porque é uma questão atual, e ela dá a dimensão do que é, que, no final das contas, significa o debate da avaliação de impacto regulatório no cotidiano das nossas práticas no interior das várias agências. A questão-chave que se coloca, aqui e em todas nós, vocês devem ter percebido isso nas várias apresentações, é o problema de acesso a informações plenas do mercado e dos agentes regulados. Porque ter acesso a informação plena, que os privados muitas vezes relutam em entregar, e colocam, muitas vezes, dificuldades no processo de acesso a isso, como se significasse uma intervenção na livre iniciativa, na atividade privada, o que, às vezes, não se percebe, e o que, às vezes, esse próprio agente econômico não percebe, é que, quando o regulador tem acesso a informações plenas e acesso a melhores informações, ele também tem condições de realizar uma regulação de nível melhor, o que significa, também, maior segurança, e significa, muitas vezes, menos erros no processo, menos impacto negativo para o próprio agente econômico e para o conjunto da sociedade. É o desafio de construção de uma forte inteligência setorial, interna à agência reguladora, interna ao governo brasileiro como formulador de políticas, mas também externa na academia, entre os agentes econômicos, porque essa construção das práticas regulatórias com as agências exige uma forte interlocução, todos nós praticamos, sistematicamente, consultas públicas, audiências públicas, e esse é um processo que exige troca, e a troca, quanto mais qualificado é o seu interlocutor, melhor é o resultado desse processo dialético, de debate, de troca de informações, de confronto de visões no processo regulatório. Bom, pode passar aí a apresentação. Essas são algumas das questões que eu queria comentar com vocês, e queria agora dar uma visão aqui rápida das questões que envolvem os grupos de trabalho, de avaliação de impacto regulatório que nós fizemos. Só para chamar a atenção de vocês, isso, a Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem, além da função específica da regulação do mercado audiovisual e da fiscalização, por consequência, nas características do mercado audiovisual brasileiro, se entendeu que essa agência deveria também ter um forte papel do desenvolvimento econômico desse mercado. Então, a nossa prática regulatória, ela visa o desenvolvimento econômico do mercado audiovisual brasileiro e dos agentes econômicos brasileiros no interior desse mercado, e tem a atuação geral da regulação do mercado e da fiscalização do mercado. Nós, portanto, atuamos com um esforço de construção de condições isenômicas de competição entre os vários atores desse mercado e trabalhamos no sentido de estimular o desenvolvimento dos diversos elos da cadeia econômica do audiovisual no Brasil. Pode passar? Pode passar também? Aqui são aspectos gerais da avaliação de impacto regulatório, princípios gerais que se perseguem e que vocês conhecem, e também já tiveram aqui o destaque de vários desses aspectos. O nosso esforço é como adaptar esse conjunto de princípios ao mercado audiovisual e a diversidade das questões com que nós lidamos no interior do mercado audiovisual. Porque nós lidamos desde a regulação, pode passar, desde a regulação de um segmento de mercado, que é o segmento do cinema, da sala de exibição, da produção para cinema, que no Brasil significa um faturamento da ordem de 1,4 bilhões, é um mercado pequeno, mas que tem um impacto importante na formação do valor para o conjunto do mercado audiovisual, até a questão da televisão por assinatura, a atuação em interface com o segmento de televisão aberta, sobre o qual a gente não tem alçada, mas temos alçada na questão da produção de conteúdo que dialoga com a televisão aberta, um segmento do mercado de DVD, que, embora em crise, ainda é um segmento importante em termos de faturamento, e o surgimento de novos serviços, que a gente acompanha com cautela, dentro do espírito de deixar que ele se desenvolva, deixar que ele se instale, deixar que se apresentem as questões, para que nós possamos, então, tirar as consequências de regulação, de desenvolvimento, e aqui o exemplo é os serviços de vídeo por demanda, que começam a se instalar e que começam a estar disponíveis no Brasil. Pode passar? Aqui é só para ter uma dimensão do tamanho desse mercado no Brasil, ele é um mercado que faturou, em 2010, 30 bilhões de reais, aproximadamente 31 bilhões de reais, ele é um mercado audiovisual relativamente pequeno, quando se olha o faturamento do mercado audiovisual mundial, representa 3,6% do faturamento do mercado audiovisual mundial, ele é muito concentrado, nas mãos de poucas empresas, e nós ainda temos áreas econômicas ainda pouco desenvolvidas, nós temos segmentos de mercado pouco desenvolvidos. Um exemplo desse é o mercado de televisão por assinatura, e um dos esforços de fazer crescer esse mercado, foi exatamente o empenho do governo brasileiro, do Congresso brasileiro, na aprovação dessa lei que eu já mencionei, a Lei 12.485, que vai estimular a mais ampla competição no mercado de televisão por assinatura, derruba barreiras regulatórias que impediam a expansão desse mercado, permite mais ampla competição, permite a entrada de novas empresas nessa competição, mas também cumpre objetivos de estabelecer princípios de estímulo à cultura brasileira, de desenvolvimento de empresas brasileiras, de desenvolvimento de produção brasileira, ou seja, entendendo que esse mercado deveria ser desenvolvido amplamente, não apenas na oferta do serviço, que é uma questão propriamente dita na camada de telecomunicações, mas também na oferta da programação, na oferta do conteúdo, que é o que faz o que o cidadão, o consumidor, buscar a prestação de um serviço de televisão por assinatura, e aqui também a lei cuidou de estabelecer princípios de competição entre programadores, entre produtores, e estimular a produção brasileira aí no interior dessa atuação. A agenda, a Agência Nacional do Cinema, ao longo desses últimos anos, vai, digamos assim, aprimorando suas práticas regulatórias. Nós criamos, nós estabelecemos há dois anos atrás, a nossa agenda regulatória, tornamos pública essa agenda regulatória. Esse ano, estamos editando uma segunda agenda regulatória, mais focada na aplicação da Lei 12.485, e nas adaptações necessárias nas normativas da Agência Nacional do Cinema. A principal ferramenta com a qual a gente trabalha são instruções normativas que têm um efeito amplo sobre um determinado segmento de mercado. No nosso caso, é mais raro as resoluções de diretoria colegiada, que são para atuações mais tópicas na nossa operação dentro da agência. Aqui também é preciso desmistificar um pouco, de algum modo, quando a gente discute avaliação de impacto regulatório, nós estamos falando de institucionalizar e aprimorar uma ferramenta de construção das normas e de avaliação das normas já editadas, condensando e aprimorando práticas que, em última instância, todos nós já adotávamos ao tomar qualquer decisão no interior de uma agência reguladora. Porque, na prática, o que um conselheiro, o que um diretor na direção de uma agência reguladora está pesando, o que um técnico está pesando quando propõe uma norma, é um conjunto de fatores que estão se equilibrando entre as necessidades de aplicação de um princípio legal, entre o bem-estar que aquilo vai causar, entre as dificuldades de aplicar e as consequências dessa aplicação. Portanto, a avaliação de impacto regulatório é o esforço de construção de uma ferramenta mais robusta, mais adequada, que tem seu custo de produção, evidentemente, mas de como você internaliza esta visão de pesar os diversos fatores e, portanto, avaliar com precisão o benefício que uma determinada norma vai gerar ou o alto custo que ela vai gerar, podendo, inclusive, chegar ao extremo de, em alguns casos, você chegar à conclusão de que é melhor não agir naquele momento, adiar uma determinada ação, ou mesmo desistir daquela ação, entendendo que os benefícios não compensam o custo do processo de implantação da norma. Mas esse dado é importante, porque, ao se dedicar ao exame da questão da ferramenta, é importante levar em conta que, de um modo ou de outro, fazemos isso mesmo quando não adotamos um procedimento institucionalizado, pormenorizado, quantificado, precificado, como disse aqui o Nelson, para o exame das matérias. Pode seguir adiante. Na agência, nós, nesse esforço de implantação das avaliações de impacto regulatório, dessa ferramenta mais estruturada, porque já tínhamos antes uma cultura de construção da metade da vida da agência para cá, uma cultura de construção de notas técnicas fundamentadas, pesando os vários fatores, o processo de consulta pública que sempre existiu, mas houve também, no momento inaugural da agência, processos de construção de normas, que você sequer consegue recuperar a memória da construção da norma. Então, é preciso dizer que esse é um processo lento de construção de cultura institucional, dentro do Estado brasileiro, de modo geral, e nas agências reguladoras, que são o nosso objeto aqui. Mas, então, nesse esforço do debate da implantação da avaliação de impacto regulatório dentro da agência, nós destacamos três esferas. Um foi a construção do sistema de controle de bilheteria no mercado de salas de cinema, para obtenção de dados fidedignos e primários, diretamente pela agência reguladora. Isso é importante, para dar maior estabilidade ao mercado de salas de cinema, maior confiabilidade, permitir bases para uma política de desenvolvimento que nós estamos implantando, portanto, o Estado brasileiro está investindo fortemente na expansão desse mercado, mas precisa ter dados confiáveis para dar retaguarda a esse processo de expansão, precisa gerar maior confiabilidade entre os agentes econômicos que atuam aí. Mas, quando você parte de uma questão que é simples, eu diria até lógica, a necessidade da implantação desse sistema de controle de bilheteria, você começa a se defrontar com as questões que a avaliação do impacto regulatório lhe traz. Como, por exemplo, o fato de que é muito simples fazê-lo para um conjunto de agentes econômicos que estão nesse mercado, os grandes exibidores, e muito complexo de fazer, para uma miríade de pequenas empresas de exibição que têm dificuldade com a implantação de um sistema desse, centralizado, nacional, mandando a informação em tempo real, online, salas de cinema, só para vocês visualizarem, uma sala de cinema perdida numa cidade de 30 mil habitantes no interior do estado do Pará, ou do estado do Amazonas. Portanto, a complexidade de você lidar com essa diversidade. Portanto, para uma questão simples, que é a implantação de um sistema de controle de bilheteria, a complexidade que emerge de como é que você pesa as atitudes em relação a esses agentes econômicos aqui. E um elemento importante também, que é a qualidade dos dados, o quão eles devem ser minuciosos, o qual o cuidado a ter na fidelidade da obtenção desses dados, e o custo para obtê-los. Então, esse é um dos trabalhos que está em curso no interior da agência. Pode passar? Um segundo, diz respeito a uma norma recente que a gente editou, na verdade uma norma que a gente já tinha e que foi editada uma nova norma, que é o registro de agentes econômicos, que no caso da agência é a maneira primária pela qual se conhece o conjunto desse mercado. Aqui é preciso dizer, esse não é um mercado onde se há concessão, onde se há autorização para praticar, para atuar nesse mercado, ele é um mercado livre, onde qualquer empresa pode atuar. A única coisa que a lei previu é a obrigação do registro junto à Agência Nacional do Cinema. Claro, estou falando aqui de programadores, produtores, empacotadores, não estou falando de distribuidores, nem de televisões, que esses, sim, ainda têm que obter autorização, concessão, mas estão na esfera do Ministério das Comunicações e da Anatel, mas que também tem que se registrar junto à Agência Nacional do Cinema. Esse sistema de registro de agentes econômicos, ele é a base primária de conhecimento da agência sobre o mercado em que a gente atua. E, portanto, a tendência nossa é a obtenção do máximo de dados minuciosamente fornecidas por cada agente econômico com regularidade e, obviamente, daí surge de cara um problema de partida, que é o incômodo do conjunto dos agentes econômicos com o grau de informação que ele precisa prestar, com a regularidade com que ele precisa entregar essa informação, e o próprio tratamento que a agência precisa dar a essa informação no processo da sua atuação cotidiana. Então, essa é uma das questões. Nós estamos trabalhando na construção de uma metodologia examinando as questões relativas ao levantamento de custos administrativos e de longo prazo na aplicação dessa lógica do registro. Eu vou acabar dentro de um minuto e meio. de tal modo que essa é uma das questões que nós temos atuado. Pode passar? O terceiro é uma questão relativa à classificação de nível de empresas produtoras. Isso tem a ver com a nossa atuação no desenvolvimento do setor. Aqui, diz respeito a como você avalia a capacidade de cada uma das produtoras na gestão de recursos públicos que elas têm acesso para a produção de obras audiovisuais dentro de uma política que é uma política de Estado similar às que existem nos países europeus, nos países latino-americanos e outros países que é uma política de Estado de estímulo à existência de uma produção audiovisual nacional e que você precisa encontrar equilíbrio entre pluralidade, acessibilidade, confiabilidade na gestão desses recursos públicos e entrega de resultados elevados sem concentração de recursos. Pode passar? Pode passar. Bom, nós estamos agora numa fase de examinar como seguimos com os projetos de pilotos de avaliação de impacto regulatório, o esforço de verificar como vamos internalizando no cotidiano da agência o espírito das práticas de avaliação de impacto regulatório de maneira mais sistemática, a construção de metodologia de AIR para as diferentes situações e matérias administradas pela agência, porque é preciso, como já foi mencionado aqui pelo Jaime da Anvisa, é preciso decidir que tipos de matérias exigem uma avaliação mais aprofundada e em que porte e em que grau, portanto, é preciso fazer uma gradação, que na prática significa construir uma metodologia adequada ao tipo de matérias que a gente lida cotidianamente dentro da agência e no médio prazo é o esforço de que o conjunto das nossas normas estejam alinhadas com essas práticas. Pode passar? E para concluir, pode passar também, eu destacaria, assim, de que nesse esforço o desafio central é uma cultura de estudo e de troca de experiências para que a cultura de avaliação de impacto regulatório se instale de maneira definitiva, mesmo quando não estejamos diante dos processos de maior complexidade de construção dessas avaliações. O segundo aspecto é as demandas específicas de capacitação e desenvolvimento de habilidades para dar conta dessa avaliação de impacto regulatório constante, permanente. O treinamento customizado, o estreitamento e a troca de experiências com agentes reguladores internacionais, porque estamos diante de questões que se replicam nos vários países e, portanto, conhecer a experiência do outro ajuda a iluminar a nossa própria experiência e esse processo que já temos no âmbito do ProReg e no âmbito do Fórum das Agências Reguladoras Federais, que é uma troca frequente entre os nossos corpos técnicos, na construção de uma cultura regulatória comum. Obrigado, me desculpe aí o fato de ter me estendido aí. Obrigado, Manuel Rangel, pelas suas considerações de parte da Ancine. Tivemos essa oportunidade de constatar o relato, testemunho aqui da complexidade que é a produção de análise de impacto regulatório em setores que tratam de questões regulatórias distintas com relação a monopólios naturais, economias de rede, caso da ANEL, ANP, ANTAC, questão de assimetria de informação, situação da ANS, Anvisa, e a complexidade da produção, distribuição, inserção de conteúdo audiovisual e a complexidade que se apresenta com a evolução tecnológica que permite essa convergência das plataformas de mídia e a garantia de inserção de conteúdo de forma democrática entre todas essas plataformas. Por fim, abriria, aqui temos já dado o adiantado da hora, temos espaço para poucas perguntas da plateia, da audiência, e eu pediria a gentileza de quem tiver interesse de formular uma pergunta específica que se identifique com o nome e o órgão, a entidade que represento. e aqui há microfones circulando para... Bom dia, meu nome é Mônica Beraldo, eu sou economista do Departamento Nacional de Produção Mineral, estou aqui representando o Sina Agências, Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. Eu quero agradecer o convite da Casa Civil, na pessoa do presidente João Maria, de ter convidado o Sina Agência a participar desse riquíssimo seminário, estou assim me sentindo privilegiada de ter nesta mesa os condutores das agências de regulação desse país, e queria fazer uma pergunta para o presidente da Anvisa e uma pergunta para o presidente da Anel. ao presidente da Anvisa, gostaria de saber, diante dessa nova proposta, desse novo desafio das AASIRs, se, mesmo diante de contingente de recursos, está havendo capacitação dos trabalhadores, reguladores, em função de que mudar a cultura e colocar a cultura em prática é uma coisa que exige um certo tempo e a sociedade, que é o nosso maior cliente, é um cliente muito exigente. E ao doutor Nelson Ubner, eu tomo a liberdade de fazer a pergunta sobre o DNPM, que está prestes a virar a Agência Nacional de Mineração, o doutor Ubner já foi ministro de Minas e Energia, então, nós do DNPM ficamos bem à vontade de fazer essa pergunta, há um grupo de estudiosos do assunto, que acredita pelo fato do DNPM não regular preços, não deveria virar agência, mas há um outro grupo que entende que o DNPM, como controla a dinâmica de mercado, estaria apto a virar agência, e é por isso que nós do DNPM estamos no Sina Agências acompanhando esse processo em nome dos trabalhadores reguladores. Quero fechar minha fala dizendo que o Sina Agências representa os trabalhadores da todas as agências reguladoras e DNPM independente de formação, médicos, biomédicos, economistas, técnicos de eletricidade, porque respeitamos todas as competências profissionais. Obrigada. Dr. Jaime, por favor, e Dr. Nelson, então, para as respostas às questões formuladas. dada a natureza da Anvisa, Anvisa, ela é uma das agências que menos é impactada por contingenciamento ou não liberação de recursos. Ela é uma agência que conta com recursos razoáveis para desempenho das ações dela. E a gente conta não só com recursos federais, mas também, como a gente é integrado a um sistema, a gente consegue fazer uso de recursos, não só de recursos financeiros, mas de recursos estruturais, de pessoal, etc., do sistema de uma forma geral. Não tem impactado políticas de capacitação dentro da agência. Qual é a grande questão que nós temos dentro da agência em relação a boas práticas regulatórias, e aí, logicamente, está incluído a avaliação de impacto regulatório? Nós já temos um nível de capacitação relativamente bom. E nós temos um nível de execução relativamente aquém desse nível de capacitação do programa de boas práticas regulatórias. Então, o principal desafio que nós temos lá é aproximar o nível de execução do programa de boas práticas regulatórias para o nível de capacidades que nós já temos desenvolvidas lá dentro. Isso colocando pontos focais nas áreas que sejam responsáveis por conduzir naquela área específica o programa de boas práticas regulatórias. Isso disseminando dentro da agência as pessoas que saem para participar de seminários ou de programas de capacitação para que não fiquem concentrados somente nas áreas que têm mais relação com boas práticas regulatórias, porque, afinal, a cultura regulatória é espalhada dentro da agência e não focada num ponto só. Então, eu acho que o principal desafio nosso lá não é tanto capacitação no momento. Lógico que a capacitação tem que ser contínua, a capacitação tem que ser permanente, mas a gente tem que aproximar o nível de execução do nosso programa ao nível de capacitação que a gente já tem. E uma outra coisa também, dentro de análise de impacto regulatório, especificamente, avaliação de impacto regulatório, principalmente no nível 3, que é uma avaliação mais completa, mais plena, a gente tem que fazer o uso de parceiros externos da agência, dentro do poder público, fora do poder público, para nos subsidiar com elementos ou para conduzir propriamente a avaliação de impacto regulatório. A gente não precisa desenvolver todas essas capacidades necessariamente dentro de casa. A gente pode formar uma rede de parceiros que possam contribuir para esse tipo de análise. Ok? Só pegando a carona também aqui, deixa eu me ter colocado, só que na pergunta, na primeira pergunta também, como eu disse, nós estamos na adolescência, das agências reguladoras, a gente não concebe um adolescente fora do banco de escola. Então, eu acho que, mais que nunca, nossos programas de capacitação têm que ser extremamente pesados e fortes, porque, assim, o embate que a gente tem com todo o setor regulado, com os agentes, com todos, se não tivermos uma equipe extremamente capacitada e preparada, a agência vai ser totalmente engolida, digamos assim, mesmo pelo setor que ela regula. Então, é fundamental ter o pessoal todo capacitado e a gente abre mão disso. Agora, a questão do DNPM, ou seja, quando eu fui para o Ministério, eu não tinha experiência nenhuma com a parte de mineração. Aprendi bastante, agora já estou esquecendo de novo, porque eu mexo agora só com a energia elétrica. Agora, desde que eu fui para o Ministério, eu conheci um debate muito grande com a área de mineral, com o trato de recursos minerais, e eu não tenho dúvida nenhuma que estamos atrasados nisso, que o DNPM há muito tempo já deveria ser uma agência, acho que não foi, até porque o pessoal no início era só eu que defendia isso dentro do Ministério e brigava com o povo da área mineral. Agora, o DNPM regula e fiscaliza todo o setor mineral. Quando a gente fala em situação de mineral, a gente fica pensando em exploração de ouro, urânio, magnésio, não sei o quê, mas não, gente, é areia para construir a casa da gente, é o seco de tudo, fabrica silício, todos os setores são impactados. E ela sofre uma pressão muito grande, inclusive, do DNPM, com política e tudo mais. Então, não tenho dúvida nenhuma que há muito tempo já deveria ser. E ela regula fortemente, você não tem tarifa, não regula tarifa, mas regula um setor econômico fundamental que responde por mais de 20% da exportação brasileira, do balanço de pagamento da gente, é um setor extremamente forte, e, ao mesmo tempo, com a inserção imensa na sociedade, isso que é um extremo e deve ser totalmente regulado e acompanhado, não tem dúvida nenhuma disso. Obrigado, doutor Jaime, doutor Nelson. Teremos tempo para mais uma pergunta aqui, para não prejudicar o painel seguinte. Eu estou com o microfone, posso fazer? Será a última pergunta, depois aqui, um break aqui. Meu nome é Rodrigo Corrêa da Silva, eu sou advogado e eu acabo lidando muito com a regulação, às vezes orientando o cliente, às vezes questionando alguma coisa, então, eu agradeço muito e fico muito feliz com essa oportunidade da gente estar aqui escutando, a gente ver os avanços que as agências estão fazendo, é uma coisa que, com certeza, vai melhorar para todo mundo na iniciativa privada. Então, eu queria fazer só alguns comentários rápidos em relação às apresentações que foram feitas, e eu vou usar como referência à apresentação do Dr. Jame, que foi um pouco mais no detalhe ali, então, dá para a gente falar um pouquinho. Em relação à análise de impacto, eu não sei se isso já está sendo discutido no interior das agências, mas seria importante uma análise da dinâmica da implantação da própria regulação, porque, como qualquer mudança, você tem dois momentos, você tem o momento da mudança, e você tem o momento após a mudança. essa transição, ela é importante que seja considerada também, porque, para o setor privado, para o agente regulado, ela é muito importante. Outra coisa, em relação aos estudos, vamos considerar ali o estudo fase 2 e o estudo fase 3, a pergunta é se é prevista a participação do setor regulado nos inputs para esses estudos, porque, como foi colocado pelo representante da ANSIN, obviamente que a agência sempre fez esse tipo de estudo e sempre teve esse pensamento, mas o setor regulado algumas vezes se ressente de pouca participação nessa fase pré-consulta pública. Então, uma forma de ter essa participação seria, nesses estudos preliminares, haver uma porta para que os agentes regulados pudessem colocar ali os seus inputs também, não só os agentes regulados, mas talvez outros entes aí da academia, do próprio governo, uma contribuição que eu acho que seria muito importante seria do próprio IPEA, que é o organismo que existe para fazer esse tipo de estudo no Estado brasileiro. Uma outra pergunta ou observação é se existe a previsão de que esses estudos sejam disponibilizados no momento da consulta pública, porque a gente vê que as manifestações da sociedade e do setor regulado, muitas vezes, são até com base no achismo, como não tem a informação dos estudos preliminares e das informações internas da agência, muitas vezes fica aquela manifestação que a agência fala pô, mas isso não faz sentido, mas é porque quem está manifestando também não sabe. Então, se esses estudos fossem disponibilizados, com certeza, o debate seria muito mais objetivo, muito mais pragmático, teria menos achismo e causaria até menos ansiedade no setor regulado em relação à própria capacidade de implementação e os impactos que a eventual nova regulação teria. E, aí, uma pergunta... Você poderia, por favor, focar a sua pergunta, dado o adiantado da hora, por favor? Posso, sim. Obrigado. Em relação a esses pilotos que estão sendo feitos, existe nas agências alguma previsão de prazo para que isso saia da fase de protótipo e passe a ser implementado nas novas regulamentações ou em que estágio está isso para a produção de novas normas? Como entendi que não for feita uma pergunta a um dos diretores específicos, eu pergunto se algum dos diretores gostariam de comentar as observações que... Acho que só aportar alguns esclarecimentos com relação a... Você selecionava, fez um comentário relativamente longo, selecionava alguns aspectos em que medida isso pode ser incorporado, estudos disponibilizados nas consultas públicas, na medida, a questão que eu vejo é, na medida que se avança do ponto de vista metodológico, e isso seja incorporado, como foi dito aqui por mim e por diversos colegas, nas próprias notas técnicas que dão subsídio aos trabalhos, e essas notas técnicas normalmente são disponibilizadas, acho que isso cumpriria esse objetivo central. Na medida, você tem a nota técnica que fundamenta uma minuta de resolução que vai para a consulta pública, a tendência é, uma vez incorporada a metodologia, que ela esteja incorporada dentro da nota técnica. Com relação à disponibilização, como foi visto aqui, cada um está efetivamente no estágio. Além disso, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente está no processo ainda de aprimoramento da metodologia. Então, eu acho que, daqui para frente, muito provavelmente, o PROREG vai ajudar nisso, a gente vai passar para uma fase de incrementar essas trocas das experiências piloto, não só com relação à participação de diretores, mas entre o corpo técnico que tem que cuidar dessas questões em cada uma das agências, para que, efetivamente, para frente, possa ser implementado. Mas, um alerta também importante, e que, se não me engano, acho que foi feito pelo Jaime, você tem, a cada ano, um conjunto extenso de resoluções de diretoria. Nem todas, obviamente, serão objeto de análise de impacto regulatório, senão a gente vai criar, como foi dito também, uma agência de análise de impacto regulatório. Então, o que coloca, obviamente, um novo desafio, que é você ter um filtro muito bom, a priori, daquelas resoluções que serão suscetíveis, passíveis, efetivamente, de uma análise mais criteriosa. E, é claro, que na medida que as experiências se acumulem e que as próprias práticas possam ir sendo aperfeiçoadas, aí você pode estender para um conjunto mais largo de resoluções. Doutor Nelson? Não. Manuel? Fernando? Fernando, doutor Jair. Só uma colocação em complementação que o doutor colocou há pouco, é o seguinte, no que respeita ao nosso trabalho lá dentro da agência reguladora, conforme falei anteriormente, nós estamos definindo uma série de procedimentos padronizados, justamente para cumprir bem essa demanda que envolve os estudos de análise de impacto regulatório. E um deles, dentro da linha que foi colocada anteriormente, é justamente definir alguns critérios condicionantes para justamente fazer o filtro daquilo que seria passível ou não, vamos dizer assim, de análise de impacto dentro de um conceito mais amplo e bem estruturado. Então, isso aí é a intenção da nossa agência lá, estabelecer esse caminho, da mesma forma que definir uma série de procedimentos, conforme um deles foi colocado, ou seja, definir de forma muito clara, bem objetiva, de forma padronizada, como que tem que ser os processos de consulta pública, que, diga-se passagem, já é um procedimento rotineiro, todos os atos da agência reguladora, a nível de normatização, são efetivamente colocados previamente em audiência pública. Da mesma forma que nós temos no nosso site todos os atos, todas as deliberações, enfim, do colegiado, também colocados em audiência pública. Afora, o acesso ao público, inclusive de consultas por meio eletrônico, do encaminhamento de uma série de ações e procedimentos, estudos, em curso e em desenvolvimento da agência reguladora. Doutor Jaime, gostaria de algum comentário? É, final. Eu acho que você tocou em pontos críticos do processo de melhoria da qualidade regulatória, da governança regulatória, e eu acho que existe uma tendência, logicamente, essa tendência, ela varia de intensidade, de órgão para órgão, inclusive de país para país, de se aproximar cada vez mais de decisões consensuadas entre quem emite a regulação e quem é destinatário dessa regulação. não estou falando em consenso no sentido de abdicação do interesse público, não estou falando em consenso no sentido de não supremacia do interesse público, não é isso, mas de aproximar a construção da regulação de forma que aquelas assimetrias de informação que todo mundo comentou aqui sejam reduzidas. isso tem a ver com disponibilização de informação dos dois lados, sem dúvida nenhuma. Nesses dois projetos pilotos da Anvisa, tanto no de banco de tecidos e células geminativas, é isso, Gustavo? Quanto no de descarte de medicamentos, no primeiro caso, tecidos e células foi disponibilizado, junto com a consulta pública, a avaliação que foi feita de impacto regulatório. E, nesse caso, de descarte de medicamentos, a avaliação de impacto regulatório está sendo feita em conjunto, porque a instituição que está fazendo essa avaliação, que foi uma instituição contratada pela Anvisa, um convênio da Anvisa, ela está recebendo input de todos os que estão participando desse processo. Então, não só do poder público, como do setor privado, e do setor privado, aí, envolve tanto quem fabrica medicamento, quem importa medicamento, quem destina resíduos sólidos, quem coleta resíduos sólidos, empresas de transporte, etc. Porque a gente quer que a avaliação seja feita em cima dos dados mais confiáveis, e dos dados mais amplos possíveis. Então, eu creio que é uma tendência a isso acontecer. Agora, logicamente, que isso, operacionalmente, é uma coisa complicada. Não são todas as situações em que você consegue fazer um processo longo o suficiente, estruturado o suficiente, para garantir uma participação nesse nível. Então, assim, claro que todos os órgãos têm condições de fazer uma avaliação a respeito a respeito de que tipo de situações uma consulta deve ser feita de forma mais ampla, inclusive, com a participação na construção da IR, ou em que situações a construção da IR fica fora desse processo de participação. Muito obrigado, doutor Jaime. Em nome do PROREG, eu gostaria de agradecer a presença de todos os diretores das seis agências que compartilharam conosco essa experiência de análise de impacto regulatório nessa manhã. E encerro esse painel e restou a palavra para o doutor Jadir, coordenando o evento aqui para as sequências das atividades. Muito obrigado. Alguns avisos. Você acompanhou a abertura do primeiro seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação promovido pela Casa Civil da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E na próxima. E aí E aí E aí E aí